Vamos ver se é grande é o suficiente. Moreno Costa, o 1 de maio, o primeiro dia de pesca, é sempre um evento especial? Sim, é sempre especial, há tanta companhia no primeiro dia, há tantas barchas, alguns pescos são chegados, pecado por algumas catturas não tão grandes, mas tudo bem, é um bom primeiro dia, uma boa jornada. E você está alzando a que hora esta mattina? Então, a sveglia é suonada, l'ho spenta, me sono girado, me sono alzado depois das 5h15 e vim para o lago para fazer a minha pescata em tranquilidade. Grazie e boa jornada. Grazie mille. Siamo con Franco e Zepponi, 1 de maio, allora Franco, uma boa cattura esta mattina? Esta mattina é stata uma boa matinada. Magari possiamo far vedere i pesci ai nostri lettori? L'hamos preso, l'hamos preso tutti, visto che tu li tieni vivi, eccoli qui. Esattamente. Si siamo alzati a che hora? Siamo alzati alle 5h15, siamo venuti fuori a pescare, sono venuto fuori a pescare. Col Bamali, esta mattina, non é stato forse o máximo, anche pela via do cambio da misura das catturas, sendo que é passato a 30cm. Invece, i salmerini, este ano, l'hamos preso anche col Bamali. 1º maio, 1ª jornada de pesca, allora, como é andata esta mattina? É, eu tenho que dizer que estou domani, l'hamos preso, l'hamos preso, l'hamos preso, l'hamos preso, sempre vamo a trovare com os socios, e farei o peso dentro, l'hamos preso, l'hamos preso e l'hamos preso, estou contento, me satisfazio da minha jornada e o Bargutinam tiro, sim. Perfeito, e a que hora ci siamo alzati? Às 4h15. Perfeito, boa jornada, grazie a te, tanto. Grazie a te, tanto. Obrigado por assistir.